Jogadores que jogaram juntos e depois de um tempo acabaram se reencontrando de novo, só que em outro clube. Começando aqui com o Gabriel Jesus e Zinchenko, né? O detalhe interessante é que eles não ficaram muito tempo separados. Eles nem ficaram separados, porque os dois foram juntos para o Arsenal, né? Jesus e Zinchenko estavam no City, temporada passada, e essa temporada se juntaram ao Arsenal, mano. E o Arsenal tá montando um time interessante. Jesus tá jogando muito, tá? Eu tô curioso pra ver se o Arsenal, essa temporada nova que vai chegar no futebol europeu, ó, tá prometendo. Acho que vai ser da hora. Acho que a gente vai ter uma temporada muito da hora. Tivemos muitas contratações grandes, muitas mudanças. E vamos pro segundo. Salah e Alisson. Ô louco, é verdade, mano. Os caras jogaram na Roma em 2017 e depois se encontraram aí no Liverpool, tá? Já há um tempão no Liverpool. Aqui botaram em 2022 com a foto em 2022, acho. Mas não, essa foto aqui é antiga, ó. Sabe por quê? Porque o Alisson aqui, ó, tá com o New Balance, né? E já faz tempo que o Liverpool tá com o Nike. Enfim, eles se reencontraram no Liverpool, essa é a verdade. E evoluíram bastante, né? 81, 80, 89, 89. Tá maluco? Ibra e o Magnan, ou Magnan, eles jogaram juntos no PSG em 2014, né? Ibra naquela época era status tipo estrela no PSG. E provavelmente o Magnan era uma promessa. Hoje jogam juntos no Milan, né? E aí a gente vê uma queda de overall no Ibrahimovic natural pela sua idade. E o Magnan ali ganhou bastante, né? Saiu de 56, se for verdade aquela cartinha, pra 84. Então PSG pro Milan. Anos depois, os dois juntos aí de novo, né? Alaba e Kroos jogaram no Bayern de Munique. Mano, essa foto aqui é da hora, né, velho? Por quê? Olha o menino Alaba e o menino Kroos. E aí depois de anos, os dois se reencontram aí no Real Madrid, muito mais experientes e também muito mais campeões, né? Porque os dois tem Champions League. Mano, os dois são incríveis, né? Tipo, são dois jogadores espetaculares. Essa é a verdade, né? E agora são amigos e são parceiros de clube de novo. Esse você não sabia, eu tenho certeza absoluta. Ou você sabia? Eu acho que você sabia. Bevin Bash e o Masraoui. Se eu falei certo o nome dele. Em 2021, estavam no Ajax e mudaram juntos para o novo Bayern de Munique, tá? E aí, vamos ver como é que vai ser. Um é lateral direito, o outro é meio campista. O Gravenberg tinha considerado uma grande promessa. Interessante aqui as contratações do Bayern de Munique, mano. Que contratou o Mané de Elite. Contratou bastante gente. Essa você não esperava assistir aqui. Agora falando sério. Ronaldo e Higuaín. Mas é o Cristiano Ronaldo. Mano, o Higuaín teve uma época que ele era goleador demais lá no Real Madrid. É verdade, tá? E ele jogou junto com o Cristiano Ronaldo. Porém, anos se passaram. Eles se reencontraram só que na Juventus. E aí, o Ibra... O Ibra. Por que eu estou falando o Ibra? O Higuaín e o Cristiano Ronaldo muito mais experientes. Depois o CR7 foi para o Manchester United. E o Higuaín está jogando no Inter Miami, na MLS. Se eu não me engano. Se ele não saiu de lá já, né, mano? O Higuaín meio que foi fazendo assim. E o Cristiano Ronaldo meio que oscilando nas suas atuações. Essa é da hora. Essa é da hora. Alba Meyang e Dembélé fizeram parte daquele time do Borussão lá que era mó da hora. Era um time incrível, né? E aí, velho. Passou muito tempo. O Alba foi para o Arsenal. O Dembélé foi para o Barcelona. E eles se reencontraram na temporada passada no Barcelona. Porque o Alba Meyang acabou mudando para o time catalão. Bem interessante. Bem da hora, né, mano? Temos aqui também Hazard e Courtois do Chelsea para a Real Madrid, né? E aqui a gente vê a oscilação do Hazard, velho. Porque, ó, o Courtois é 89 e continua com 89, realmente. Eu lembro que no início do Courtois no Real Madrid ele passou uma certa dificuldade, mano. Ele não estava bem. Mas agora é um dos melhores goleiros do mundo, fato, né? Já o seu Hazard, vários problemas aqui com peso, lesões. E ele até o momento não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol no Real Madrid. Triste. Mas tá com seu amigo e tá tudo bem. Kiesa e Vlahovic jogaram junto na Fiorentina. E hoje são aí jogadores da Juventus. Esse aqui também é interessante, né? E também é da hora foto. Que Modric e Bale. Mano, o Bale... Eu não sei o que ele fez no rosto dele. É que assim, você olha, parece o Bale, obviamente. Mas ele é alguma coisa diferente. Não sei. Parece que ele mudou alguma coisa no rosto também. Mas enfim, Bale mais novinho. O moleque Bale que encantava o mundo no Tottenham com o Modric. Jogaram e foram aí multicampeões no Real Madrid, né? E o Modric tá lá ainda. Já o Bale foi jogar golfe nos Estados Unidos. E o Coutinho e Soares. Eita, duplinha boa do Liverpool, né, mano? O tempo que o Coutinho simplesmente voava na Primeira Liga em 2014. Faz tempo. E aí, eles foram jogar juntos no Barcelona. O Soares fez uma história gigantesca no Barcelona. Já o Coutinho não teve tanto sucesso assim. Ah, aqui é a dupla talvez mais amada do mundo futebol, né? Não tem jeito, mano. É a dupla que... Tem um dos melhores do futebol. Uma dupla mágica. Um dos maiores da história que é o Messi. Neymar aí, um jogador realmente... Pô, craque também de bola. Diferenciado. Artilheiro da seleção. Mas enfim. Não preciso falar muita coisa dos dois. Mas fizeram história aí no Barcelona. E agora eles estão continuando sua parceria no PSG. Tá? E vamos ver como é que vai ser essa temporada, né? Parece que o Ney tá focado. O Messi também. É interessante, mano. Só de ter Messi e Ney juntos é muito da hora assistir o jogo já do PSG. Que tem também o Mbappé, que é outro monstro. E aí, novamente, o Cristiano Ronaldo aparece aqui, cara. Ele jogou com o Varane no Real Madrid em 2017. Mais temporadas. E hoje os dois estão no Manchester. Porém, o CR7 tá meio que de saída, né? Vamos ver pra onde ele vai. E agora a gente teve o grande reencontro dessa temporada. Tá? Fato. Não tem. Não tem reencontro maior que esse. Alway Lewandowski. Jogava naquele Borussão, mano. Incrível. Era incrível. E hoje eles estão reeditando, né? Essa parceria. Só que no Barcelona. O Lewandowski acabou de chegar. O problema é que aqui, velho, os dois vão ser... Vão lutar pela titularidade, né? Porque o Alba joga mais agora centralizado. E o Lewandowski nem se fala. Então, assim, dificilmente veremos os dois jogando juntos. Acredito eu. Hakim e Sérgio Ramos do Real Madrid para o PSG. Beckham e Van Steroy do Manchester para o Real Madrid. Aqui já é um tempo mais atrás, né, mano? Olha o Roberto Carlos no meio dos dois ali, velho. Mané e Van Dijk do Southampton para o Liverpool, né? Agora eu não lembro se eles foram na mesma temporada para o Liverpool. Eu acho que sim. Ou estou enganado? Enfim. E agora o Manézinho já até saiu do Liverpool e foi pro Bayern de Munique. Di Maria e Sérgio Ramos também do Real Madrid. Nossa, mano, olha o Sérgio Ramos como estava novinho nessa foto aqui da cartinha, velho. Di Maria também, mas Di Maria parece que não mudou... Também o Sérgio Ramos está com o cabelo aqui amarradinho. Talvez a barba está um pouquinho maior. É essa que deu a diferença. Mas aqui parece que o Sérgio Ramos está 10 anos mais novo. Enfim. Se reencontrar, o Di Maria já vazou do PSG. Colibali e Jorginho. Napoli. E depois... Não, essa aqui é essa temporada, mano. Acabou de acontecer. O Colibali foi pro Chelsea, é verdade. Ele reencontra o seu amigo Jorginho. Que da hora. Lewandowski e Goetz, é verdade, né? Jogaram junto naquele Borussão. Fizeram parte daquele grupo lá que foi muito da hora. E eles jogaram junto no Bayern de Munique também. Porém, o Goetz aí teve várias dificuldades e não se manteve no Bayern de Munique. Griezmann e Soares, Barcelona e Atlético de Madrid, né? Atlético de Madrid foi recente. Até o Barcelona foi recente, né? Olha isso, mano. Isso aqui é doido, né, cara? Figo e Ronaldo. Jogaram no Barcelona e depois jogaram no Real Madrid. Os caras... Tipo, são dois jogadores gigantescos na história do futebol. Craques. Melhor do mundo, os dois já foram. E eles saíram de um rival e foram pra outro. Claro que o Ronaldo, ele rodou ainda a Inter de Milão, se não me engano, e outros times antes de chegar no Real Madrid. Na verdade, acho que só a Inter de Milão, né? Da Inter de Milão pro Real Madrid. Eu acho que foi isso. Ou estou enganado. Já o Figo, velho, ele simplesmente virou a casaca. Saiu do Barça e foi pro Real Madrid. E foi isso. E o Thiago Silva também, mano. Jogaram no Milan junto em 2012. E depois jogaram lá no PSG. Ney Dani Alves, do Barcelona, para o PSG também. E o Rudger... Ah, verdade! O Rudger acabou de chegar lá no Real Madrid, mano. É isso, mano. O Rudger acabou de chegar, então ele reencontra o Hazard. Seu amiguinho do tempo do Chelsea. Mano, eu não lembrava que o Rudger estava em 2018. Minha impressão é que o Rudger chegou há pouco tempo no Chelsea. Não sei porquê. Lukaku e Sanches jogaram junto no Manchester United. E agora os dois estão na Inter de Milão. Navas e Sérgio Ramos na mesma situação, né? Real Madrid e PSG hoje em dia. Caraca, isso aqui é lendário, né? Porque olha o Goretzka e o Sanezinho nas fotos ali, mano. Os moleque novinho, velho. Novinho. Lá em 2015. E hoje eles estão juntos no Bairro de Munique. E já há mais de uma temporada, né? Já estão um tempinho juntos. Courtois e Rudger na mesma situação, né? Chelsea agora no Real Madrid. Cacilhas e Pep. Verdade. Jogaram junto no Real Madrid, no Porto, né? E acabamos aqui os jogadores que se reencontraram depois de um tempo. O que vocês acharam, mano? Gabriel Jesus e Zinchenko nem passou um tempo. Eles foram na mesma temporada. Os caras do Bairro de Munique também. Mas é da hora, né? E principalmente aí Messi e Neymar. Acho que a dupla talvez mais amada. Da galera, porque fizeram muito sucesso e jogaram um futebol muito bonito naquele Barcelona. Incrível. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Hoje a gente tem mais um vídeo, tá? Draftzinho rolando pra vocês. Futimebe também. Fiquem ligados. Tamo junto. E até mais.